E aí galera, beleza? Apolo Grappelli Games com mais um vídeo de FIFA 18 E hoje, pra vocês Por vocês e com vocês Lozano 92 Mano, eu juro que eu nunca dei certo Com o Lozano A última tentativa é essa, né? O FIFA já acabou praticamente E a gente fez o Lozano Já, já tá feito Eu tô com ele aqui no FUTBIN Pra mostrar pra vocês Que esse cara é muito bom O que a gente vê aqui, né? No ritmo dele, mano, é 99 De aceleração E 98 de velocidade De sprint, cara Você não tem nação do que é isso O tiroteio dele, né? No caso aqui Deixa eu ver se isso aqui tá dublado aqui já Não, não, tá dublado já Beleza Dublado, ó Traduzido O tiroteio dele é 95, cara Posicionamento 98 Acabamento 95 Poder de tiro 98 Long shots 95 Vou ler os 93 Penalidades 84 Na penalidade ali, né? Mas passagem 92 Visão 93 Cruzando 95 É... O que é isso aqui? É ficar precisão 76, é? É... Passagem curta 92 Long playing, né? Aquele passe longo 88 Curva 89 Cara Driblar Driblar o cara tem 99 de agilidade O cara tem 91 de equilibrar Reações 89 Controle de bola 92 Driblar 99 Compostura 91 E saltando em energia 99 Guys Essa carta é básica No ataque ela fica 96, mano 95.8 Estou olhando aqui pelo Futebin Eu comparei ela Eu comparei ela Com a carta Que vocês sabem Que eu sou louco Fissurado pelo cara Né? Vou mostrar aqui pra vocês Já tá feito lá já Só um instantezinho aí Que eu vou mostrar aqui pra vocês Quem foi o cara que eu usei Pra comparar Vamos ver se vai entrar Vamos lá E aí, pessoal? Estão com saudade das lives? Possivelmente Esse vídeo vai estar saindo agora Sábado de manhã Sábado da tarde Possivelmente A gente vai estar em live, hein? Na CubeTV Eu acho Galera Eu comparei ele Com o Kane, mano E pasmem O cara é melhor Que o Kane nos status, velho Eu fiquei beijo O cara é melhor Que o Kane 95 Nos status Só isso Ele não vai entrar jogando Eu vou explicar pra vocês O porquê Porque esse cara Ele funciona como Super Sub Porque não tem Quem link com ele Você não vai achar Um mexicano Entendeu? E nem Nenhum time Que anda na Holanda Que vai linkar com ele Se fosse Se fosse mexicano Quem sabe, né? O Pé também Dá monstro A cartinha dele Tá aí, galera Nos status O cara ganha Por 2,478 A 2,434 Vai entender Deixa eu subir um pouquinho Aqui que vocês não estão vendo O negócio que vocês estão vendo Na minha cabeça aí Vai entender o porquê, né? Então tá aí Comparado Eu tenho o Kane 95 Na mesma conta Eu vou agora Mostrar a vocês Um único comentário Que tem dele aqui Porque muita gente Não sabe Que no Futivim Dá pra você comentar A respeito dos caras Aí tá aqui, ó Reviews Ele vem aqui em reviews E eu vou ler Essa review aqui Desse cara aqui Charrem 840 Foi 8,8, 2018 Foi praticamente Antes de ontem, né? Tô gravando hoje Na sexta noite Bem, como todos nós sabemos Lozano Ele é muito bom Sua esta carta É mais impressionante Clinicamente Ensenamente rápido E melhor acabamento O cartão básico de química É bom O suficiente pra ele Embora sua agressão Seja um pouco baixa Mas isso Não é um problema Seu ritmo Faz todos os truques Eu joguei ele Como Super Sub Ao lado de Crespo E Mertens Então fica a dica Pra vocês aí Ele corre direção Ao poste E marca gols Como se não houvesse Ninguém no campo Então Atributos aí, ó Mais aí O cara botou todos E o menos nenhum Como todos nós sabemos Pode estar ligando Com a química Pode ser um problema Mas ele é Meu Super Sub E também vai ser Meu Super Sub Nesse elenco Apesar de que o Fifa Acabou Mas a gente vai jogar Com ele na live E a gente agora Vai lá pro nosso Elenco Que já tá aqui montado Beleza Vocês verem aí, ó Pô, eu posso fazer Igual o seu? Bom Se você quiser fazer Igual o meu Do jeito que tá aqui Você vai precisar De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 De química Certo? Então ali vai ficar Acho que 64 Se você fizer igual o meu E não tiver ninguém Certo? Pô, Loga, tu gastou alguma coisa? Mano, praticamente Eu só gastei Essa carta aqui Que eu comprei Por 24 mil Que é a carta dele Noventa e um Eu nem cheguei a usar Paguei 24 mil Nem cheguei a usar Porque Ele de ponta Não me interessa Desculpa, pessoal Ele de ponta Não me interessa muito Me interessa mais Ele de atacante Porque ele de atacante Vai fluir mais No meu time Entendeu? Então assim Eu gostei demais Essa carta noventa e um Quem não quer fazer O noventa e dois Pode ficar com o noventa e um Teve um seguidor meu Que disse que eu ia trocar Um pelo outro Bom, até pode ser Mas que o cara é monstro É E a química dele vai ficar Praticamente 10 Porque eu vou juntar ele Do lado de um icon E abaixo vai ter outro icon Já eu mostro pra vocês Beleza? Se você não quiser Pô, Loga, mas eu não sei fazer química Como é que eu faço? Bom, aí você vai pagar 10k Nessa cartinha aqui Do fake Que é o que tá valendo E vai ficar 81 em trozamento No caso aí Se você não tem nada Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ainda vai dar ali 70 e E 4 74 Então vai tá dentro em trozamento Você compra aí a carta do fake Eu não vou comprar Porque realmente Ela tá muito cara Pode até ser Ter andada abalateada Mas ela tá na média aí De 8k Beleza? Então eu não comprei Porque eu usei O Farma Só vou botar ele aqui no meio Ainda fica 70 Então eu vim pra cá Então tá aí os nomes O goleiro aqui Você pode botar um 7, 7 mesmo aqui Esse carinha aqui Que eu nem vou falar o nome dele O Thomas Mignonier Eu já ia explicar pra vocês O porquê O Navas O Berezutsk Dá link perfeito Que os dois são belgas O Tilemance com o Balderdial Porque são do mesmo time Beleza? Então dá um link filé aqui Galera, vou mandar o elenco Espero ter ajudado a todos Aqui que queriam fazer Acho que falta poucas horas ainda Mas dá tempo pra fazer Teve um inscrito que comentou E eu falei Eu não tenho coins Aí depois eu fui ver Ele pediu Por que você não faz o do Lozano? Faz o do Lozano E eu não tinha coins E aí eu menti as caras aqui E vi que dava pra fazer Com tudo que eu tinha no clube Praticamente Acho que comprei só duas cartas Foi o Munier e o Tilemance Beleza? Então vou mandar E seja bem-vindo Lozano 92 Ao nosso clube É uma carta muito louca Eu espero que Eu me dê bem com ela Ela sendo super sub Porque mano Básico Não botem nada nessa carta Deixa ela básica mesmo Que ela é perfeita É completa É a carta mais bugada do FIFA Senhoras e senhores Então tá aqui o rapaz 1,75m Alta média 4,4m Direita A perna dele Só a defesa Que pra que defender né? Vou mandar aqui Mandar pro elenco E praticamente Já vai tá aqui No meu elenco Agora eu vou explicar pra vocês Por que que eu vou usar ele No segundo tempo Eu vou usar ele No segundo tempo Porque ele é uma cartinha bugada né? Deixa eu substituir o jogador Procurar aqui O Lozano Sempre dá esse bug né mano? Ó meu clube Pronto Ele é Tio 79 ali O 79 dele normal Galera Tá carinho viu? Tá 10k parece Por conta desse TME Eu tô na formação 5-2-1-2 Eu vou também adaptar essa formação Porque vai ter uma formação nova No FIFA 19 né? E eu jogo 5 Um 3 zagueiro Jogo 5 Um 3 atrás O time tá um pouco absurdo Mas é o time que eu esperava Pro final do FIFA É Uso 3, 4, 5 icons Né? Ainda tem um aqui na lateral Aqui direito Aqui na reserva Porque por incrível que pareça Os icons não superam Os totes nos stats O Roberto é melhor do que o Zanetti disparado Nos stats Mas quem tem Zanetti Tem meio time né? Porque o cara também é monstro O meu Giroud também entra no segundo tempo E aí Eu vou fazer o seguinte O Lozano vai pro lugar do Kane Olha aqui o Kane aqui Como ficou baixinho Tá vendo? O Kane perde no ritmo O Kane perde no passe O Kane perde no drible O Kane perde na defesa O Kane só ganha no físico E na finalização Mais nada Entendeu? Então eu vou colocar ela No segundo tempo E ela vai continuar Com 10 de química Beleza? Vocês viram aí como é fácil Entrosamento ali 10 Ai até cartinha de caçador Vamos botar pra que mano? Não precisa Deixa ela basicona mesmo Então pronto Esse vai ser o cara Que vai entrar no segundo tempo No lugar do Hurricane Beleza? Guys Vou ficar por aqui Deus abençoe cada um Muito obrigado pela dica aí Que a galera ficou falando Que o cara é bom Que o cara é bom Geralmente quando o cara é bom Não dá muito certo comigo Mas dessa vez Deu legalzinho Então amanhã Amanhã não Hoje né O vídeo tá saindo agora de manhã Acho que umas 8 horas Vou botar lançado no YouTube E hoje a tarde Assim que eu chegar Do bico lá Que eu tô fazendo Eu vou fazer uma live Lá na Cube TV Pra vocês que me seguem Beleza? Então não perca tempo Baixa o aplicativo do Cube TV E em setembro A gente tá voltando com o FIFA 19 No nosso canal primário Provavelmente eu já faço Uma livezinha antes De FIFA 18 No canal secundário Não sei quanto nem como Vou fazer Mas tá programado Beleza? Fiquem com Deus Até a próxima Fui Valeu Valeu Tchau 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 Tchau